A Red Bull deu um concurso de desenho no qual participam alunos de universidades e faculdades do país inteiro, entre elas a SPM São Paulo. O nome do concurso é Red Bull Doodle Art, mas o que é um doodle? São desenhos simples, rabiscos, que a gente faz quando está distraído em uma aula longa e chata, por exemplo. Este sou eu, Felipe Palaccio. Eu fui selecionado como um dos finalistas da SPM São Paulo, e o meu doodle foi para a etapa nacional. Este é o meu doodle. Mas para conseguir votos eu precisava da ajuda dos meus amigos. Foram realizadas várias ações de divulgação dentro do Facebook. Foi criado um evento no qual os participantes recebiam diariamente notificações sobre o concurso e o link para a votação. Algumas notificações vinham com imagens, outras com vídeos. Vote no palácio! Vote no palácio! O resultado 200 confirmações no evento do Face, 10 mil visualizações do doodle na página da Red Bull, mais de 2.600 votos, segunda colocação no concurso, e além de tudo isso, muitos likes e comentários positivos sobre os posts. Para mostrar que pedidos de likes e de voz no Facebook não precisam ser uma coisa chata. I want somebody to love... E aí E aí